Foi sepultado hoje o corpo do padre Douglas Ferreira Leite, de 35 anos, que estava desaparecido desde a última terça-feira. O corpo do pároco foi encontrado em um barranco próximo ao local onde o carro foi achado às margens da BR-116, em Miradouro. O pároco é natural de Conceição de Ipanema, no Vale do Rio Doce, e foi ordenado sacerdote pela diocese de Caratinga. O delegado de Polícia Civil, Gleitson Souza, participa das investigações. Com essas diligências, tomamos conhecimento que populares encontraram o corpo aqui, próximo de onde o veículo estava encontrado. A perícia compareceu no local, onde, a princípio, verificou indícios de suicídio, que será confirmado após o laudo, após o exame microscópico. E as investigações, agora, estão em andamento para desvelar a eventual motivação do suicídio, ou eventualmente outro delito que venha se descortinar com o exame microscópico. Legenda Adriana Zanotto